Meu irmão, minha irmã, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Agora que começo a me preparar para deixar Salvador, muita gente me pergunta, o que vai ser da sua vida? Onde que o Senhor vai morar? O que vai fazer? Vai morar com os parentes? Vai morar sozinho? Por que não fica aqui em Salvador? Na verdade, quando eu vivia dentro da minha província, da minha congregação dos padres, do Sagrado Coração de Jesus, os deonianos, me era ser religioso até morrer. Ao dado momento da minha vida, Deus pediu, através da época do São João Paulo II, que me nomeou, que eu assumisse o episcopado. Não deixei de ser religioso, mas deixei de pertencer à estrutura jurídica da congregação. Já não podia mais votar em ninguém, nem ser votado para nada. Passava a estar a serviço da igreja. Então, agora que me torno emérito, quero voltar para a comunidade, para a vida da minha congregação, e ali me colocar à disposição da congregação, da igreja, para aquilo que eu puder fazer. Afinal, o meu amor à igreja continuou, a Jesus Cristo, apenas vai mudar o meu modo de trabalhar. Dois anos atrás, o Papa Francisco escreveu uma carta para os bispos que se tornam eméritos sobre isso, que o bispo emérito tem a possibilidade agora de servir a igreja de outra maneira, na oração e fazer daquilo que estiver condições de fazer. Então, vou viver a vida comunitária, religiosa, e isso até me faz falta. Eu sempre senti falta desse convívio, graças a Deus. Procurei sempre morar com, ter padres, ter outras pessoas, porque seria muito difícil para mim viver sozinho, porque eu não tenho vocação para um monge isolado do mundo, aqueles anacurentas que viviam sozinhos de oração. É uma vocação belíssima na igreja, mas não é a minha. A minha, como religião, é viver em comunidade e ali fazer a vontade de Deus. Eu me sinto assim, quase, eu diria, na grata obrigação de aproveitar este tempo para realizar muito por todas as pessoas que Deus foi colocando em meu caminho. Eu sou grata a muita gente. Então, agradeço a Deus por tudo que Ele me fez e me deu. Agradeço as pessoas que me serviram. E agora, recebo da igreja uma nova missão. Viver para descobrir outros aspectos da rica riqueza de Cristo, das ricas graças que Ele deixou à sua igreja. Conto com a sua oração. Fique com Deus.